Existem jogos que quando eles são anunciados, muitas vezes você fala, uau, esse jogo vai ser fenomenal, cara, eu nunca vi um jogo tentar fazer isso antes. Eu sei que isso pode parecer um pouco de déjà vu, porque acontece com vários jogos. Muitos jogos aparentam ter uma excelente ideia, aparentam ser maravilhosos, como eles tem que aparentar ser nos seus trailers, mas quando chega, essa ideia não é tão aproveitada. Ele às vezes até tem a boa ideia, mas no resto o jogo peca muito, então acaba que o jogo se torna um jogo fraco, mesmo tendo boas ideias. Nós vamos falar exatamente desses jogos aqui, jogos que se tivessem aproveitado mais o seu conjunto todo, com a sua ideia, ou tivessem aproveitado um pouco mais a sua boa ideia, poderiam até ter sido jogos memoráveis. Vale lembrar que os jogos aqui nessa lista são considerados de medianos para baixos, não são jogos injogáveis ou horrorosos, mas são jogos fraquinhos, ruinsinhos, assim, que você tem outras opções melhores no mercado, tá? Mas não são jogos, tipo, jogos nota 2, sabe? São jogos fraquinhos. Então vamos comentar dessas tristezas que acontecem no mundo dos videojogos aí, e lembrando que se você quiser concorrer a um Oddworld para Playstation, ou um Outriders, tanto para PC, tanto para Playstation, acesse o link aí na descrição para você participar, beleza? É bem fácil e rapidinho, então só acesse 0800, puxa o banquinho aqui do lado e vamos embora para o vídeo. Eu vou colocar dois jogos aqui como o jogo inicial para a gente falar, porque eu acho que os dois sofreram mais ou menos do mesmo mal, embora sejam jogos diferentes. O primeiro é o Rise of Rome, um jogo que lançou no início da geração do Xbox One, e é um jogo lindamente bonito graficamente. Não só graficamente, toda a movimentação do personagem, era uma movimentação muito boa, muito bem feita, você vê que teve um orçamento ali em cima do jogo, né, o fato de você usar o Perry ali, as cores do botão para você finalizar os inimigos, a movimentação toda, os cenários eram muito bonitos desse jogo, era algo fenomenal. Então ele via, você brilhava os olhos, e você achava que ele seria um jogo que daria muito certo. Porém, o jogo, ele sofreu de um grande mal, que foi a falta de conteúdo, assim, de falta de você ter mais opções ao decorrer da gameplay, a sua enorme e absurda linearidade. Esse jogo, ele se torna enjoativo, mesmo sendo um jogo curto, mega enjoativo. Você vê que ele foi um jogo que teria muito mais coisas, mas que foi apressado para lançar junto com os consoles da geração passada. E foi um jogo que eu fui jogando, cara, e eu fui ficando desgastado, me parecendo curto, ele parecia estar durando uma eternidade comigo, e eu ficava assim, cara, quando que vai acabar? Porque, tipo, não tinha basicamente mecânicas novas, era simplesmente andar em linha reta, e às vezes desviando de uns tirinhos que ficavam circulados no chão, atacando os inimigos no mesmo combate do início ao fim, basicamente, com pouquíssimas mudanças. E era isso, eu fiquei me distoado até da história, eu só queria terminar Rise of Rome. Foi uma grande decepção pra mim, porque ele era um jogo bem bonito, parecia ser bem louco desse jogo, você via o combate, ele brilhava os olhos, mas depois tudo se tornava maçante, enjoativo, repetitivo. Nossa, eu fiquei bem triste com esse jogo. E um outro jogo que eu acho que tem uma pegada parecida no quesito de lançar apressado no início da geração, foi o próprio The Order. O The Order, ele era um jogo, assim como Rise of Rome, lindo, muito bonito também, se você jogar até hoje de hoje, ele é um jogo bonito, só que ele sofria de grandes problemas também. Tanto de linearidade, tanto quanto de quase não te deixar jogar. Você mais assistia muitas coisas e ficava andando com o personagem do que você propriamente jogava. Isso era frustrante, porque o combate dele, quando você era colocado no combate, ele era interessante. Ele era maneiro, você vê assim, porra, ele é da hora, cara. Só que isso era um pouquíssimas vezes. Depois você simplesmente ficava vendo história andando. Ele tinha uma história interessante também, e poderia, tipo, ter muito mais aproveitamento. Ele tinha uma ideia boa no seu visual, nas suas histórias, no próprio combate. Só que isso não era devidamente aproveitado. Ele se tornava maçante, e também ali quase você não fazia o uso das mecânicas que eram boas dele, sabe? E aí também foi um jogo que sofreu desse mal. Poderia ter sido muito mais se não tivesse sido apressado para lançar, junto com o lançamento do PS4 também. É, tristeza de dois jogos. As grandes decepções, tanto da Microsoft quanto da Sony, velho. São dois jogos que eu acho muito equiparáveis por causa disso. E nós temos o Remember Me. Esse jogo poderia, talvez, ser um dos jogos mais inovadores que você veria na sua vida, e que provavelmente hoje poderia estar tendo uma sequência, e queria que tivesse uma sequência que era para aproveitar o que o primeiro jogo não aproveitou. Porque o Remember Me, ele tinha duas coisas que eram muito boas. Primeiro que era o fato de você customizar os seus combos de uma forma bem diferente do que o comum, tá? E o segundo era o lance de memórias. O jogo tinha toda uma história por volta desse esquema de memórias. Você, tipo, as pessoas tiravam as memórias tristes, deixavam suas memórias felizes. E tinham pessoas que ficavam doidas por causa disso, que ficavam muito alterando a memória, né? Depois você não sabia mais quem você era. E você tinha toda uma empresa por trás disso também. E nos anúncios do jogo, você tinha a ideia de que aqui a gente teria uma livre manipulação de memórias. Por que você podia fazer no jogo? Tinha alguns momentos, e são pouquíssimos momentos no jogo, que você entrava na memória de algum vilão, por exemplo, e você alterava aquilo, modificando ele, tornando ele culpado, tornando ele inocente. Você modificava aquilo ao seu gosto, mais ou menos, modificando mais ou menos a pessoa, né? Você modificava a memória. Você pegava as falhas da memória dessa pessoa e modificava. O grande problema é que isso era legal. Só que isso era feito de uma forma muito rasa. Você poderia ter algo muito mais elaborado. Você poderia ter... Fazer isso mais vezes com mais personagens. Ou fazer isso até de forma genérica com mais alguns inimigos. Alguns inimigos teriam isso de forma genérica. Sei lá, você poderia desabilitar os inimigos apenas entrando e modificando a memória deles de alguma forma. Mas acabava que essa mecânica, por mais que fosse legal, ela era bem ali linear. Você não tinha muitas opções de diferencial que você estava fazendo. O que poderia se tornar uma mecânica gigante. E o jogo como um todo era muito linear. Era um jogo que você não tinha muita opção de explorar Paris ali. Você simplesmente era levado do ponto A ao ponto B enfrentando inimigos. Ele se tornava muito massivo por causa disso. Por mais que o combate fosse interessante. E essas mecânicas de memórias que pareciam ser uma excelente ideia. Que na verdade era uma boa ideia. Só que ela poderia ser muito mais bem aproveitada dentro do jogo. E cara, por isso que eu queria ver um segundo jogo. Talvez hoje eles conseguiriam fazer o que eles não conseguiram ali na época. E lançar um negócio bem mais assim ramificado de opções de você alterar a memória. Seria legal. Mas enfim, não aconteceu. E foi um jogo com potencial bem desperdiçado também aí com uma ótima ideia. Nós temos a minha decepçãozinha porque era um jogo que também tinha uma ótima ideia um ótimo aproveitamento que foi o próprio Anthem. O Anthem, todo mundo já sabe dos casos do Anthem. Em resumo, jogo incompleto saiu sem as paladinhas que precisava. Todo mundo já sabe. Mas que o que ele tinha muito de bom era o seu combate e a sua mecânica de voo com os Javelins. Mano, isso pra mim era fenomenal. Isso pra mim foi o que me manteve mesmo ainda com a falta de conteúdo tentando jogar um pouco mais do Anthem. O Anthem me deu uma sensação de que era o mais e que eu fiquei muito triste que os caras abandonaram o jogo. Os caras não estão nem aí mais, né? Felizmente. E tipo assim, era um jogo que olha como poderia ter sido muito bem aproveitado essa ótima ideia. Você teria hoje mais conteúdos, você teria hoje várias opções de Javelins. Imagina, você ter várias mecânicas desses robôs voadores que era exatamente incrível. Você teria muito mais coisas se fosse bem aproveitado, cara. E foi incrível porque o jogo realmente saiu apressado e se você for ver os dossiês do jogo ele foi feito quase em um ano e os caras conseguiram fazer essa mecânica de voo da forma que foi feita muito bem feita. É um louvor só que eles não conseguiram fazer o resto do jogo muito bem. E infelizmente foi um potencial desperdiçado, né? Porque a gameplay em si do Anthony é muito da hora. Sabe o problema? Que não tem conteúdo, você enjoava depois e o jogo falecia. E é um tipo de jogo que não poderia acontecer isso. É, eu fico bem triste porque esse jogo, nossa, ele poderia hoje ser um dos melhores looters aí. E nós temos aqui o Evolve, um jogo que criou uma hype absurda na sua época e um jogo que tem uma ideia interessante que era o 4 vs 1. você controlava 4 players contra um monstrão. O monstrão obviamente era mais bufado e os players tinham que derrotar esse monstro. O jogo tinha uma ideia bem interessante, tanto que gerou uma hype muito grande mesmo. E quando o jogo saiu bem, a galera começou a notar os verdadeiros problemas por trás do jogo. Primeiro que o 4 vs 1 dele era bem desbalanceado e a empresa demorava muito a arrumar. Só que o grande problema é que o jogo era pago no seu lançamento, só que o resto das coisas no jogo era também tudo pago. Então você tinha skin a 15 dólares. 15 dólares uma skinzinha no jogo era um negócio realmente absurdo de caro. 15 dólares é quase um preço de um jogo lançamento, um jogo mais indie que é 20 dólares por uma skin. E os monstros era aquele jogo que foi tipo The Sims. Ele foi lançado e tinha muito conteúdo baseado em DLC. Só que o grande problema é que ele era multiplayer e o seu jogo principal também era pago. E isso foi fazendo os players pegarem desgosto do jogo por causa da ganância da empresa. Esse foi o pior erro porque ele tinha uma boa ideia no 4 vs 1 você controlar um monstro e tal. Só que foi caindo o gráfico de jogadores e o jogo foi falecendo. Depois tentaram lançar o jogo gratuito não foi o suficiente os servidores fecharam e Evolve faleceu pra sempre. É, o jogo foi ganancioso demais. Poderia ter sido mais equilibrado tipo um Fortnite um PUBG talvez mas não deu ruim. E meus queridos esse aqui é o vídeo para que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal muito obrigado pela visualização eu fico por aqui um beijo um abraço é nóis um beijo no popô e fui!